Fala aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tentitec, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Hoje um vídeo diferente do padrão que eu estou acostumado a soltar, a apresentar para vocês aqui. Um vídeo para pedir uma ajuda de vocês, eu nunca fiz isso aqui no canal, a primeira vez que eu estou pedindo algo para vocês é agora. E é para ajudar, na verdade, a irmã de um amigo, de um parceiraço, de um irmão que eu tenho, que é o Vander do canal Tops da China. Para quem conhece o Vander já, sabe que ele está na estrada há muito tempo, inclusive se não fosse por ele, esse canal aqui nem existiria, tudo começou lá graças a ele, enfim, já expliquei isso algumas vezes para vocês em alguns vídeos. Mas é isso, se não fosse por ele, esse canal não existiria, então eu me sinto na obrigação de ajudar ele. Eu recebo vários pedidos todos os dias de pessoas que querem fazer rifas aqui no meu canal, fazer vaquinhas, ou fazer doação, caridade, ou instituição carente, de tudo que vocês possam imaginar. Para ajudar familiares, para ajudar parentes ou amigos, eu sempre recuso porque eu não poderia abrir mão para uma pessoa e não fazer para outras. Mas nesse caso específico, eu resolvi, tomei a liberdade aqui de fazer, porque é um irmão, é um cara que mora no meu coração e eu preciso fazer isso por ele. Na semana passada, no dia 7 de março, a irmã dele mora junto com o sobrinho dele, com o filho dela, em São Paulo, no apartamento, e acordaram com o apartamento todo em chamas, pegando fogo, tudo. Se vão poder ver pelas imagens que eu vou colocar para passar para vocês aí, não sobrou nada. Ela tinha esse imóvel financiado, comprou, parcelado, pagou durante a vida toda, não tinha nenhum tipo de seguro, as pessoas normalmente não fazem seguro para apartamento. O seguro do condomínio, do edifício, é um seguro que somente cobre danos exteriores, na parte exterior do prédio, então também não cobre esse tipo de seguro. Enfim, cara, graças a Deus eles estão bem, não sofreram nenhum tipo de queimadura, ficaram internados para fazer uma desintoxicação ali, que inalaram muita fumaça, né? Até os vizinhos conseguirem enxergar e arrombar as portas e tirar eles de lá. O negócio demorou um pouquinho, foi bastante desesperador. Tem até um vídeo que eu vou passar para vocês aí de uma pessoa que filmou da parte externa do prédio, vocês vão poder ver o desespero, né? Vão poder escutar o desespero da irmã dele gritando por socorro. E aí agora, enfim, eles já estão em casa, já estão recuperados aí do trauma físico, digamos assim, mas o psicológico continua pesadíssimo. Eles perderam tudo, todos os móveis, documentos, roupas, eletrodomésticos, tudo. O imóvel, a casa, o apartamento foi todo abaixo, acabou, não existe, não tem mais nada. Eles vão ter que reconstruir, fazer uma obra, trocar o piso todo, a fiação toda, tudo que você possa imaginar do apartamento, eles vão ter que trocar e vão ter que comprar e botar novo, tá? Já tem recebido ajuda de algumas pessoas, já doaram uma televisão pequena, uma cama, um sofá, enfim, essas coisas, mas assim eles estão conseguindo. Mas eles vão precisar, assim, da ajuda financeira, tá gente? Então, eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo, de uma vaquinha que ela está realizando, para poder arrecadar mais dinheiro e poder reconstruir. E o dano psicológico deles, principalmente da irmã dele, é um dano que, assim, está muito, muito forte, muito complicado. É um verdadeiro trauma que vai custar muito para superar. E é uma coisa que não tem explicação, eles não sabem como que aconteceu, como que surgiu, como que iniciou esse incêndio. De fato, eles acordaram, assim, do nada, a casa toda pegando fogo. Eu fico me imaginando, numa situação dessa, o desespero, cara, a agonia, a aflição que deve ser. Os bombeiros chegaram muito tempo depois e parece que o corpo de bombeiros fica ali a três minutos da casa deles. Quando os bombeiros chegaram, o fogo já tinha sido controlado pelos moradores que arrombaram a porta e tiraram eles de lá, né? Enfim, foi algo realmente traumatizante. O Vander, quando me chamou aqui no dia que aconteceu, né, para me contar, eu fiquei chocado, cara. Fiquei impressionado com tudo que aconteceu. Mas, enfim, eu sei que eu posso contar com a ajuda de vocês, para quem puder ajudar, seja com a quantia que for, não tem limite mínimo nem máximo. O dinheiro que você puder colocar aí nessa vaquinha, para estar ajudando a reconstrução da vida deles, vai ser, sim, de muita importância. Beleza? Então, galera, espero que vocês tenham entendido o recado. Espero que vocês possam compreender. E, claro, que possam também ajudar, para que eles possam reconstruir a vida deles aí, começando do zero novamente. Fechado? Obrigado a todos aí. Fiquem todos com Deus. Um abraço e até a próxima. Valeu. Fui.